Uuuuh, deixa cair João Mineiro e Marciano na moda que não sai da moda Que estão juntos, 1980 O álbum Esta Noite com Lembrança Lançado pela gravadora Elie Cartel e a gravadora Mourão da Porteira Nesse álbum, essa canção Esta Noite com Lembrança, grande sucesso E as outras canções desse álbum foram canção do nosso adeus Casa de Festa Quando eu ia embora Você é mais forte Sofredor apaixonado O último café Esta Noite com Lembrança Que sem mim não pode Filho de sertanejo A bailarina Outra canção de grande sucesso Composição de Marciano Darcy Rossi e Sargento Oliveira A mulher do palhaço Filho adotivo Mesa reservada Uma das grandes canções dos anos 80 Esta Noite com Lembrança E a bailarina E a bailarina Duas canções que tocaram muito Fizeram um grande sucesso Você lembra dessas canções? Se sim, comenta aqui nos comentários Lembrando que aqui estamos sempre conectados Já falei pra você E aí E aí